Pai Nosso Nos céus Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade esteja feita Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Pai Nosso Nos céus Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade esteja feita Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer Na terra como é Nos céus Deixe o céu descer 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 Chame por ela, igreja Teu é o reino teu O poder tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu O poder tua é glória pra sempre, amém Vamos fazer o céu descer nessa noite, igreja Que a glória do Senhor venha sobre essa igreja nessa noite Que possamos dar diferente quando nós entramos Em nome de Jesus Deus é o reino teu Deus é o reino teu O poder tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu O poder tua é glória pra sempre, amém Vamos louvar assim, ó Que esse louvor possa tocar O coração do nosso Deus Vamos fazer essa oração assim, ó Faça essa oração comigo Pai nosso Nos céus Santo é o teu nome Teu reino Teu reino Buscamos Tua vontade Tua vontade Seja feita Na terra Como é No céu No céu No céu Deixe o céu Descer Na terra Como é No céu Deixe o céu Descer Glória 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 Justiça Por Tu A Igreja Traga Altra Que É a vontade de Deus, sim, é melhor. É a vontade de Deus, sim, é melhor. É a vontade de Deus, sim. É a vontade de Deus, sim, é melhor. É a vontade de Deus, sim, é melhor. Deixe o céu descer. 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 todo o mal, todo o espírito do maligno que caia por terra nessa noite em nome de Jesus vem com a sua paz Senhor, vem com a sua alegria vem transportar e encher os corações abençoa a família Deus é o reino Deus é o poder é a glória pra sempre amém Deus é o reino Deus é o poder é a glória pra sempre amém vamos ao povo de Deus é o reino são os contatos de Cristo então parece 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 amém Deus é o reino Deus é o reino amém tua é a glória pra sempre amém eu 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 reian eu 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 matlite eu 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 sou eu 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 terra eu eu Amém É o reino Teu O poder É toda A presença Amém Cheguei Vem Senhor Enche o teu povo Com o Espírito Santo Que eles possam Receber o Espírito Santo Seja cheio Em nome de Jesus Seja cheio Em nome de Jesus Abra a sua boca e glorifique É o único Deus Eu 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 É a glória pra sempre, amém O rei é o rei do teu Meu poder é o real É a glória pra sempre, amém O rei é o rei do teu Meu poder é a glória pra sempre, amém O rei é o rei do teu O rei é o rei do teu O rei é o rei do teu É a glória pra sempre, amém Cante, igreja Meu poder é o rei do teu O rei é o rei do teu Você só deve abrir a sua boca pra clamar e louvar ao único Deus Enche o teu coração da presença de Deus Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Pai nosso Nos céus Santo é teu nome Teu reino 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 Deixe o céu descer Deixe o céu descer Teu meu reino, teu poder Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, teu poder Tua é a glória pra sempre, amém Pra sempre, amém Glória a Deus A glória pra sempre, amém 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 Sua renor é aberta e amém É sempre a lei Aleluia!